Como é que é malto? O meu nome é Kamikaze e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e sejam bem vindos a SugaFest que vai mudar o jogo. Eu no último vídeo disse-vos que esta era a melhor segunda vez do jogo, não estava a mentir, vou-vos mostrar o porquê, mostrando a composição da SugaFest e também porque esta SugaFest traz finalmente o Shanks Crew e o R1 Crew, que são na minha opinião duas vendas fantásticas e o Shanks é considerado a melhor venda do jogo ainda neste momento no Japão e a venda já saiu há mais de 6 meses. Não vos consigo mostrar a chance de cada venda neste momento porque não dá, eu adiantei a data para conseguir aceder a esta informação e obviamente a data ainda não está ao vivo no jogo, portanto não está disponível, mas quando a SugaFest estiver ao vivo, vocês vão conseguir carregar aqui no Eventifo este botão e na Drop Rate e vocês vão conseguir ver a chance de terem qualquer venda que seja. Não sei quais são as vendas que estão com porcentagem aumentada em ambas as partes, mas vocês vão poder ver isso na altura. SugaFest vai ter duas partes, a primeira parte com o Shanks e a segunda parte com o Arlong e depois vai ter aquela parte onde estão os dois disponíveis, obviamente na parte 1 onde é o Shanks vão ter mais probabilidade de ter o Shanks e na parte 2 onde é o Arlong vou ter mais probabilidade de ter o Arlong. Ambas as partes têm os memes, por isso o Kreegyujin e o Kuro e o Jango vão estar em ambas as partes, portanto se vocês fizerem alguma expulsa é bem provável que os vão ter. E na primeira parte temos o Shanks e temos então o Arlong aqui. Antes disso, vou-vos mostrar o porquê do dizer a SugaFest ser a melhor do jogo e o grande fator disso é, já tivemos isso também agora na SugaFest do Law, é que todas as multis têm o último poster como vermelho. Ou seja, uma lenda garantida em todas as multis, fora aquelas que vocês poderão ter nas primeiras 10. Isso já é sorte, isso já depende de cada um, mas é garantido terem uma lenda em todas as multis no final. Quando eu disser que é uma multis normal, já está, já sabem, é uma multis normal com a garantida lenda no final. Primeira e segunda multis, normal. Terceira multis é uma lenda, ou melhor, é garantida uma lenda no final e essa lenda é só uma lenda que saiu no último ano, portanto as outras lendas todas para trás, mais antigas, não vão sair, o que é bom. Quarta é uma normal. Quinta é a razão pela qual eu digo que esta SugaFest é ridícula e é das melhores do jogo. É, todos os posters vão ser vermelhos, ou seja, tudo vai ser lenda. Os 10 primeiros vão ser lenda, o 10 primeiro vai ser lenda, o que quer dizer que eu, no meu caso, vou puxar 5 ou 6, ainda não tenho bem certeza, e vou ter, garantidamente, se puxar 5, 15 lendas. Ok? É muita lenda. E eu, no meu caso especial, ainda me faltam muitas lendas, por isso estou mesmo à espera de ter muitas novas, mas nunca se sabe. Mas, mesmo assim, 15 lendas é muito bom. Sexta é normal, sétima é uma lenda do último ano, oitava é normal, nona e décima é uma do último ano, décima primeira e décima segunda é normal, décima terceira é uma lenda no último ano, décima quarta é normal, décima quinta é outra vez uma múltiplo com tudo vermelho. 16ª, 17ª normal, 18ª do último ano, 19ª normal, 20ª e outra vez tudo vermelho, 22ª e 22ª é tudo normal, 23ª é uma lenda do último ano, 24ª normal e 25ª é então o garantido Shanks no último póster. É muita gema para puxar 25 vezes, mas se vocês o tiverem, acho que é das melhores Sugarfasts para o fazer, o Shanks, se vocês puxarem o Shanks não vão ter que puxar para mais nenhuma Sugarfast, o Shanks vai se manter no topo durante muito, muito tempo e portanto se vocês realmente o querem e se realmente podem, puxem nesta Sugarfast. A parte 2 é precisamente a mesma coisa, a única diferença é então no 25º vez de ser o Shanks é o Warwonk garantido. Vamos aos Characters, vamos para nós os Red Recruits, vamos aqui ao Krieg e ao Jhin, eu não tenho isto traduzido, tenho as lendas traduzidas, mas não tenho os Red Recruits, mas vou-vos tentar dar isto rápido. Portanto, 3100 HP, 1632 de ataque, 332 de RCV, tenho o especial em 12 turnos, o que não é mau, Powerhouse e Striker, e então o especial, não vos vou dizer, cuidado capitão, porque não vale a pena, porque é má, mas o especial é dar 50 vezes o ataque em dano a todos os inimigos, reduz a paralisia por 5 turnos, reduz o escudo por 5 turnos, torna-se Krieg Engine por 2 turnos, e se o inimigo é imune a delay ou a qualquer, que seja, um debuff qualquer, a poison, seja o que for, aumenta o dano das orbes por 2 vezes por 1 turno. Portanto, é um SWAT, é um SWAT effect por 2 turnos, por 1 turno aliás, de 2 vezes, o que é muito bom, e encaixa tanto no Aralong como no Shanks, depois vocês vão ver isso. Quando trocam, trocam, ou melhor, a orbe do próprio character per matching, reduz e reduz o dano recebido por 20%. É bom, é uma boa unit, mas como eu digo, dá para os 2, portanto, se vocês vão puxar muitas vezes, é bem capaz de o ter. O Kuro Yu Jango tem um especial que dá 96 vezes o ataque do personagem em dano a todos os inimigos, reduz o despair por 5 turnos, muda o bloco empty tandem e RCV para matching, ou melhor, para benéfico, e aumenta o ataque a inimigos que estão atrasados por 1.75 por 2 turnos, aliás, e torna-se o Kuro Yu Jango por 2 turnos. Quando trocam, não é isto, reduzem a paralisia e o bloqueio por 1 turno, o que é bom, o que é muito bom, para um Red Recruit é muito bom. Os stats têm, ups, carreguei no sítio errado, um segundo, os stats têm 2.978 HP, 1.561 de ataque, 400 de RCV e 4 de combat, têm o special em 10 turnos, o que é muito bom. Vamos, então, aos Shunks e o porquê de eu dizer que esta lenda, eu e toda a gente, dizer que esta lenda é a melhor do jogo. Slasher, Suribro, Slasher não é tão bom quanto Suribro, Suribro, na minha opinião, é uma das melhores classes e é a minha classe favorita também. Slasher não é grande coisa, mas é o que é. 5.020 de HP, muito bom. 2.045 de ataque, com cote de candy vai para 2.275, o que é muito bom, mesmo, é muito bom. Se não é o que tem mais, é um dos que tens mais. A Recovery tem 510, muito bom também, e tens o special em 13 turnos. Podia ser menos, não vai lá com o Limit Break, mas 13 já não é mal. Como Shunks, a habilidade de Capitão, tenho aqui traduzido, aumenta o ataque por 3.5, HP por 1.2, faz com que os slots quick sejam benéficos para todas as personagens, reduz o silence por 10 turnos, e isto é quando não conseguem usar o special, ou seja, se tiverem 2 shanks, reduzem o silence do especial por 20 turnos, o que faz com que não há, a não ser que haja que eu faça um boss que mude isto, vocês não vão ter que se preocupar em trazer uma personagem que reduza o especial por 10 turnos. Mas, é muito bom, vai estar, é muito bom, e ter isto na habilidade de Capitão é único, portanto, logo aí já é bom. Quando mudam para a Crew, a habilidade de Capitão aumenta o ataque por 3.25, HP por 1.2, faz com que os slots que sejam benéficos para todas as personagens, e reduz o silence por 10 turnos também, ou seja, é igual com a Shanks. Além disto, reduz também o dano recebido por 10%. Quando mudam para a Shanks Crew, a habilidade de Capitão muda para, aumenta o ataque por 4.5 para todos, não é só para eu, é para todos. 4.5 é, neste momento, provavelmente o mais alto boost de todos, 4.5. É a mesma coisa que o Luffy e o Wall, e é para todos, é exatamente a mesma coisa. HP por 1.2, fazem com que os slots que o equipo sai seja benéficos para todas as personagens, reduzem o silence por 10 turnos de esquerda outra vez, e reduzem o dano recebido por 20%. Para além dos 10% do outro, muda para 20%, o que é muito bom, e isto é durante 3 turnos. Para além disso, e este é o fator de esta ser a melhor venda do jogo, na minha opinião, se vocês sabem, isto é igual ao Captain Apility do Akane, do V2 Akane. Dá 1000 vezes o ataque, em danos sem tipo a todos os inimigos no final de cada turno, dependendo do número de perfects que fizerem. É exatamente igual ao Akane, mas o Akane dá 500 vezes o ataque, ou seja, se o Akane tiver nível máximo e limit break máximo, tem 2000 de ataque, vamos dizer, eu causo 1 milhão no final, e o Shanks vai causar 2 milhões e qualquer coisa no final, a todas as personagens. O Akane é só a uma, o Shanks é a todas. Obviamente, se os inimigos tiverem barreiras, tiverem qualquer coisa desse chano, não vai resultar, mas se não tiverem, é 2 milhões no final de cada turno, para além do dano que vocês já fizeram atacar a todas as personagens. Se vocês tiverem 2 Shanks, vão ser 4 milhões por turno a todas as personagens. É ridículo. E é por isto que o Shanks é considerado o melhor capitão do jogo. O especial. Corta o HP do aparente em 20%, que passa escudos e barreiras, boqueia o multiplicador da Chain em 3.5 por 3 turnos. É muito simples, mas forte, ok? É basicamente um HP Cutter e um multiplicador da Chain em 3.5 por 3 turnos, que é exatamente a duração que eu fico a Shanks Crew. Quando trocam, muda as orbes adjacentes a ele, ou seja, as orbes à volta dele, desde cá se for capitão, é só o orbe do outro capitão e ele está aí embaixo, para matching, e aumenta o ataque de todas as personagens por 1.5. É a mesma coisa com o Wolfie Law, mas o Wolfie Law só muda para eu mesmo, e este muda para todos. É muito, muito bom. Se vocês puxarem o Shanks Crew, sintam-se muito bem, porque é esta personagem ridícula. As habilidades navegantes, que vocês podem ver aqui, resiste completamente ao Salmon, se não for capitão, e aumenta o ataque por 250 se for o último a atacar, isto já é uma habilidade de Winnie Prec, ou seja, é básico, vai estar, mas muito bom. Tem 5 slot binds, normal, e é mesmo muito bom. Passar aqui um bocado do vídeo, já estamos em 10 minutos, vamos aqui ver o Arawong. O Arawong é uma unit que é muito parecida com o Woody Jones, que foi feita para passarem as lutas muito rapidamente, e é um Powerhouse Slasher. Outra vez, Slasher não é muito bom, Powerhouse é uma classe muito boa. Tem a Provocat Attack Boost, que é igual a Shanks, portanto, se levarem dano, no turno a seguir, tem, neste caso, mais de 300 de ataque no Arawong. Têm a Critical Attack, que é nível 5, tem uma 80% de chance de ter mais de 8% de dano, e tem a Sword Bound Resistance, que é igual a Shanks, que é 7 de todos. Tem 5.076 de HP, 2.129 de ataque, portanto, é muito mais que o Shanks, com Cotton Candy vai para além dos 2.300. Tem 226 de Recovery e tem o Special em 12 turnos, e pelo Max em vermelho, quer dizer que o Limit Break diminui o Special para 12 turnos. O seu Captain Ability, como Arawong, é reduzir os especiais por 3 turnos no início da luta, reduzir o HP por 10% em cada turno, isto é o vosso próprio HP, e se tiverem uma personagem de cada tipo, portanto, uma Strength, Dex, Psy, Int, or Quick, e Quick, dá boost ao ataque de 3.75 a si mesmo, só o Arawong, e 3.25 a todos os outros personagens. Não gosto muito de reduzir o HP a todos os turnos, mas tem alguma sinergia com o uso especial, que já lavamos, por isso, até nem é assim tão mal, mas, já está, é igualzinho ao Audi, e o facto de reduzir 3 turnos, ou o especial por 3 turnos no início da luta, é mesmo muito bom. Quando são, quando é cruel, ou melhor, quando o Arawong não é, reduz o cooldown por 3 turnos no início da luta, é igual ao Arawong, reduz o HP próprio por 10%, igual, faz com que as Swatch Strength sejam benéficas para todos, e se tiverem uma personagem de cada tipo, aumenta o ataque de todos por 3.25. É mais geral, o facto de fazerem com que as Swatch Strength sejam benéficas para todos, é muito bom. E isto vai, o especial dos dois vai ser a junção, que vai ser, então, reduz os especiales por 3 turnos, reduz a própria HP por 10% a cada turno, faz com que as Swatch Strength sejam benéficas para todos, e se tiverem uma personagem de cada tipo, aumenta o ataque de todos por 4.25. É muito bom, não é 4.5, 4.25 também é muito bom, é muito bom mesmo, e é para todos os personagens. Portanto, quando é só o Arawong, é 3.75 para eu mesmo, quando é o Arawong Crew, é 4.25 para todos. E isto vai ser por 2 turnos, não estou em erro. Por 3 turnos, eu estou falando-se por 3 turnos. O que é muito bom. O especial, dá 25%, dá 25 vezes o ataque em dano, sem tipo a todos os inimigos, reduz o tempo de espera dos especiales por 2 turnos, e se a HP estiver abaixo dos 30%, aumenta o ataque por 2.25. Se estiver acima dos 30%, aumenta por 2 vezes. Basta. Já está. Completamente é ataque bruto, é atacar, 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 e se vocês por acaso estiverem o Arawong, vão ver que as fights vão ser muito mais rápidas. Surpreendentemente, o Arawong consegue passar conteúdo de alta dificuldade, não tem as melhores classes, Powerhouse não é das melhores classes, é boa, mas não é das melhores, só o Arawong está completamente no último nível, mas consegue passar conteúdo de alta dificuldade. Quando trocam, muda a própria orb para benéfica, e aumenta o ataque de todos, dependendo da sua HP. Se vocês forem à base de dados do One Piece, de Trojan Cruz, vocês vão ter lá um multiplicador, e tem lá, dependendo da sua HP, estão lá as contas todas, para vocês saberem exatamente, o aumento de ataque que têm, dependendo da sua vida. Eu não meti aqui, porque é muito, mas vocês podem ir lá ver, e podem também fazer os vossos cálculos, e ver se vale realmente a pena, vocês puxarem, na parte 2, ou na parte 2 para o Arawong. E é isto, é muito boa a Sugarfest, eu vou, como eu disse, fazer 5 ou 6 pulls, ainda não tenho a certeza, vou fazer nesta banner aqui, da Shanks, porque eu quero realmente o Shanks, e não me apetece muito, fazer naquela que estão os 2, porque eu quero aumentar, a probabilidade do Shanks, para o máximo possível, para o ter. Eu vou tentar streamar isto, na Twitch, o link da minha Twitch, está na descrição, mas não sei se vou conseguir, porque eu estou nesta espera, neste tempo, ou melhor, nesta altura à espera, do Elgato, para conseguir streamar, e para também gravar em melhor qualidade, mas por causa disto, o Corona está um bocado difícil, chegar a casa, e por isso, não vou, não tenho a certeza, se consigo streamar isto daqui a 2 dias, se não conseguir, vou gravar, vou meter no canal, como é óbvio, para vocês podem ver, se eu tive sorte ou não. Está tudo, acho eu, espero que tenham gostado do vídeo, se ainda não me inscreveram ao canal, por favor, subscrevam, tenho um monte de conteúdo lá, já antigo, e vou continuar a meter, quando sair, um novo conteúdo no jogo, conteúdo em português, brasileiro e inglês, portanto, qualquer um, que vocês quiserem, menos francês, porque francês, não peço nada, mas português, brasileiro ou inglês, está lá no canal, se gostaram do vídeo, deixem aqui o like, já sabem, subscrevam, sigam o meu canal da Twitch, para saberem quando eu, quando eu começo a streamar, se não vai ser daqui a 2 dias, vai ser durante a próxima semana, de certeza, por isso, espero vocês verem lá, se gostarem do vídeo, deixem o like, subscrevam o canal, e vejo no próximo vídeo.